Posso falar da Vila Flex? Posso falar da Vila... Aninha do Céu! Você viu essa promoção aqui que entrou? Você não tinha visto ainda, né? Então presta atenção, olha só. Relax, confort, casal, molas ensacadas, Ana. A Ana tá morando numa casa agora, num apartamento, que são oito quartos. É um palacete. É um palacete. Cheio de dobradinha pra todo lado. Gente, ó, vamos falar aqui do Relax, confort, casal, molas ensacadas. Uma mega promoção pra você que tá assistindo o programa apenas se acaba agora, só podia ser na Vila Flex, né? De R$ 2.319,70 por apenas R$ 1.890,00. Gente, e ó, o Marcelo divide pra você em dez parcelas iguais, sem juros, no cartão, de R$ 189,00. Pra você adquirir esse confort, casal, molas ensacadas. É conforto! Não tem igual, gente. Molas ensacadas é ótimo porque é o seguinte, ela é totalmente individualizada. Se você mexe desse lado, outro lado não mexe. Porque são molas ensacadas individualmente. Você gostou? Você merece, né? Em 2024, dormindo numa mega, né? Numa máquina dessa, uma nave, que é essa daqui. É uma nave, gente. Você vai dormir, é uma nave que você vai estar dormindo nas estrelas. Gostou? Passa na Vila Flex Colchões que o Marcelo entrega pra você, viu, gente? Avenida Manuel Conceição, 607, da Vila Resende. E Avenida Dois Córregos, 437. 437. Não pira esse camininho. Vila Flex Colchões, porque você merece. Dorme bem. Vila Flex Colchões. Mýs, 107 livesby. Música 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 Música